Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje a gente vai jogar mais um game aqui no canal, gente. Hoje a gente vai conhecer e jogar aí, ó, The Taumaturge. Pessoal, esse game aqui, ele foi lançado dia 4 de março de 2024, tô jogando aqui na Steam. Vou deixar o link aí na descrição, como sempre eu faço, beleza? Aí você vai lá, conhece um pouco mais sobre a história do game. Ah, esse é um RPG, gente, é um RPG, combate em turnos, é um jogo sombrio, um ambiente sombrio. Bora lá, vamos conhecer, vamos jogar, vamos lá. Infelizmente o jogo não tem o português Brasil, então vamos ter que jogar aqui no espanhol, gente. Eu vou deixar no espanhol, é um pouquinho mais fácil aí pra gente meio que tentar entender. É um espanhol da Espanha, então também não vai ser tão com... não faz assim, não. É... mas vamos no espanhoneixo hoje, bora lá. Bem, Tálmata, é uma palavra que deriva do grego e significa milagros. Bem, ele é conhecido como um doutor da alma. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Por anos, eu vejo você em meus sonhos, e agora mais e mais. Eu sei que é você, mas eu não posso mais reconhecer a sua face. Eu não sei se eu reconhecer a você se eu vi você. Eu espero que sua condição não se tornou muito mais difícil desde que você escreveu. Eu não posso imaginar o que uma noite você está passando. Lembre-se, você não está solucionando. Eu tenho certeza que o nosso pai estaria feliz para ajudar, se você só perguntasse. Eu acredito que até agora, eu não falo para ele sobre a sua saúde ou a sua saúde, como você pediu. Ele não sabe a sua intenção, e com Deus como meu witness, ele não vai descobrir de mim. Eu sei, você acha que a única coisa que pode ajudar você é um milagre, é um milagre. E os milagreiros, os preços e os mestres, eles têm frequentado os que estão desprezados ou procurando ajuda. Eu espero que os homens que você está procurando podem ser mais fáciles. Mas se não, lembre-se que, no final, nós vamos encontrar uma maneira para te ajudar. Só porque nós não conseguimos ver isso agora não significa que não exista. Pense a palavra quando você chegar lá. Eu quero saber que você está segura. Com tanto amor como eu tenho. Diga. 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 C Roleiro. Caraca, ele é louco. Bem. Diga. de agosto de 1905 nós estamos no momento da revolução russa então vamos lá encontrar o milagroso do povo então uma pessoa de milagre aqui do povo beleza vai ter muita carta pra gente pegar e ler pelo que eu estou vendo pesado Antônio é uma carta perdida vem é uma carta perdida a gente achou uma carta a gente ganhou experiência e entrou aqui uma carta perdida a história vai se passando com essas cartas querido Janko então se essas cartas estão perdidas provavelmente a nossa também vai se perder provavelmente o cara não vai entregar nada ele vai jogar a nossa carta aqui vamos embora deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver percepção tá ele tem uma percepção que orienta ele tá vendo tá vendo beleza ah posso usar o botão direito do mouse vai me orientar deixa eu ver se eu tenho posso dar zoom deixa eu ver o que mais eu tenho eu posso no J posso ver ver tudo aqui recados passados são as principais aqui é a nossa missão ó entradas são as cartas eu acho olha nossa tem bastante coisa pra ler gente é um é um mundo novo carta perdida ó carta de Eligia ó outra carta ó hum aqui nós vamos ter que passar aqui ó vamos ter novas habilidades coração um ó ó nossa superdície tem uma pistolinha gente dinheiro temos dinheiro nosso grimório carta de Eligia e o passaporte do império russo que permite viajar beleza dentro e fora do país para o jogo é bem completão viu completão matinha e bem vamos lá no caso eu posso ir pra onde eu quiser mais ou menos deixa eu ver ali não posso o cara tá chavecando ali a menina ali ó ó tem um negócio ali ó é o heraldo de os trágicos eventos de 29 de agosto ó aqui ó botão direito vem aqui ó beleza o cocheiro vamos lá você tem algo pra fazer lá ele quer ir pro povoado sobe Tyler graças de subir perguntar se tem um curandeiro no povo perguntar se tem um curandeiro de quem quer viver em um curandeiro que eu 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 para alguém visita um curandeiro ah você vem para um curandeiro bem ele não é uma curandeira ele 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 aqui por meu amigo as pessoas lamentadas então ele tem pessoas para que eu encontrar ele Eu acredito que ele ainda está na taverna. Ele prega neste momento de dia. Oh, ele prega muito. Você está chegando ou o que? Eu vou estar agradecido. Eu poderia pedir para esperar e dar mais uma olhada no ambiente. Mas vamos passar a história porque, pelo jeito, vai ser bem lento. Vai ter muito diálogo. Então, vamos passar um pouco mais rápido. Não tem nada a ver aqui. Isso é tudo. É difícil perder esse lugar. Vamos lá para a taverna, por lá, por lá. Passe o pequeno parque. Passe as passas. Eles vão te dizer onde o prefeito está. Ou, esta vez de dia, ele estará lá. Por ele. Obrigado. Beleza. Vou lá encontrar o milagreiro lá na taberna. Ou o curandeiro, né? Sobe as escadas. Não é essa? Aqui, ó. Tem aqui. Vou ler. Guardar tudo, gente, que eu for encontrando. Porque vai ganhando experiência, pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou entrar. Ele não quer brincar, cara, eu vou abrir. Então, o senhor, está aqui? Ei, Putnik. Você está por longe? É verdade. Eu estou! Os carros. Os carros claro é que são? O fato, tenho corros anteriormente. Obrigado. E mais ou menos, eles podem chutar seus arsos Não me tempte, Luca, não me tempte Dê-me um minuto, eu tenho que sortar as formalidades com esse turista Esse é o seu tsunami, nós somos os soldados de Tars Esses não parecem como o cara dos soldados, mais perto dos soldados Eu não acho que ele vai falar com nós voluntariamente Nossa, eu chamei os caras de ladrão Os caras falaram que ele é do exército, eu falei, não Eu sou, vocês tem caras de ladrão Nossa, os caras é nível 11 Meu Deus, nível 11 Ah não, ó, é ponto de saúde Beleza O que eu faço? Começar a luta Eu vou, eu vou de novo nadar aqui rápido Já tirei 5 nele Tomei 3 Um gancho nele Tomei uma facada, gente Já derrubei o cara Eu tomei uma facada ali, gente É... Percepção Beleza Beleza He, 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 he Obrigado, valeu, valeu Tudo mundo bem aí? Vocês estão bem? Bem, eu não queria ter brigado Mas vocês não deixam acariciar aqui O dog Ele vai me morder Beleza Beleza Mas antes disso Eu vou vir aqui Notícias de elevar Direto aqui, né Beleza Ah, e que versão A gente crie Bem Pode ser milagroso Poderes milagrosos Bem, eu vou dizer que eu acredito Nos poderes milagrosos Aonde que eu vim? Posso falar que eu vim de Varsóvia Posso explicar como Como que eu localizei Varsóvia Polônia A gente criei 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 Por que eu não vou A gente criei A gente criei Vem, vamo lá. Mostra que você é um milagreiro e ouvirei assim o que você tem a dizer. Eu posso aceitar o desafio ou eu posso dizer, eu vou aceitar o desafio. Vem aqui na tavern que me pertence e me diga algo que só eu posso saber. Primeiro, eu preciso ter algo pessoal, que pertence a você, para aprender a sua traça. É um tipo de padrão que eu vou usar para reconhecer outros objetos. Olhe isso. Rosário. Essência revelada, Rasputin. Ah, eu tenho uma observação aqui, ó. Vamos falar para ele. As obtido conhecimento. A gente pegou aquele rosário dele e a gente conseguiu absorver conhecimentos sobre ele. Eu posso dizer para ele ou examinar o objeto. Eu já vou dizer. Ah não, ele devolveu o objeto. Deixa eu pegar o objeto. Ah, eu tenho que fazer a percepção. Essência. Vamos olhar por aqui. Cuidado que você não tem os pés achados. Você não está muito cansado. Você parece um pouco pesado. Qualquer momento agora. Eu tenho todo dia. Então, para onde eu tenho que ir? Ah, eu tenho que dar uma... Andada para ver. Ó, aqui ó. Examinar, ó. Uma força dimensional muito baixa. Não dá para mim resolver isso dali. Aqui tem um outro. Ah não. Como que eu faço para resolver isso aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Vamos ver o que que é. Instrumento usado. Vamos lá. E são tudo, ó. São as observações que ainda, ó. Tá faltando, ó. Tentar entender. É, gente. Aqui. É. e como que eu faço para e aí se eu já tenho será que isso a carregar aqui ó e o e o ponto para cá ele horas disponíveis ataque, ataque rápido tá aqui conseguiu ó e aí e aí e aí e aí e aí aqui conseguiu ó Aqui ó, levar a cabo uma conclusão, tomar uma conclusão E minha conclusão, pensamento de Rasputin Tá bom, tá bom, eu vou terminar de ver, tem que descobrir aquele outro também. Tá bom, tá bom. Falta esse aqui, ó, Essência Desconhecida. Vou seguir outro aqui, ó. Fala com ele agora. O que você aprende, Wizard? O que você aprende? O que você aprende? Vem, conta-me, por que tá me buscando? O que você aprende? 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 Rasputin... There's no one in here. Vou encontrar a saída Eita, vi um negócio ali É um cão chupando manga pelo jeito Você é um cão Você nunca percebeu a ciência de ver o bem claro Você ainda não pode ver? O que eu não posso ver? O que é que você não pode ver? A visão, sempre tem A orgulha A orgulha da orgulha A orgulha da orgulha A orgulha da orgulha Eu deve ter isso de você, pai Você perdeu, idiota Você sempre perdeu Você até perdeu contra você Você não pode ver, mas você pode ouvir? Você é forte, louco E blind Eu sou um inútil Eu sou um inútil Eu sou um inútil Eu não estou gostando muito disso não Eu tenho que limpar aqui Tá bom mulher Estou levantando Não acordei O cara deve ter roubado assim meu dinheiro É No cemitério Chasing away evil spirits And giving people comfort You all right? Tô bem, tô Nossa, novo em folha Absolutamente Eu wanted to sweep I'm just heading out Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E outra coisa Eu vi ele Eu vi ele Não era uma visão É um salutar Um descoberto Um descoberto E se assim Isso significa que Há alguém no vila com um pão Que atrapalha Você está falando comigo? Eu estava... Bem, vamos ver o que nós temos para fazer agora Objetivos múltiplos Beleza Ó Eu posso Encontra Rasputin no cemitério Encontra a pessoa Que porta a marca Beleza Eu posso seguir um ou outro Ó Eu tenho que escolher um objetivo Atrás do Rasputin Um Desculpe-me, eu preciso ir para o cemeteiro local, pode me dar um descanso? Eu só vim de volta do posto esse dia, eu não vou voltar para o cemeteiro, não vou voltar para o cemeteiro, não é como ninguém vai fugir. E olha, meu cavalo está mais morto do que vivo. O cavalo dele está mais morto do que vivo. Ah, depois a gente vai lá para o cemeteiro, vamos fazer outra missão. Posso manipular o cara, beleza, mas por enquanto vou fazer outra missão, porque eu não estou querendo ir embora. Ah, trocando sem querer. Por que eu vou encontrar o cara aqui? Está uma volta aqui no quadro. Ó, achei um negócio ali, ó. O caumaturgia nunca falha. O Drangulon Ganso. Vai, tem várias situações que vão acontecendo. Eu posso usar o poder do cocheiro. No meu corpo morto. Eu rejeito esse verdadeiro. Bem, eu esperava tanto. E ele queria vir ver você mesmo. Ele foi o primeiro a julgar. Eu disse o que eu disse, e eu não vou mudar minha mente. Vá, você está atraindo gawkers. Não gawkers. Um witness. E deixe ele ouvir. Ele vai ver. Senhor. O que você quer ver? O que é? 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 Um afogou o ganso do outro, não, estrangularam o ganso do outro. Vamos lá. Onde está a justiça nisso? Ah, eu gasto até um ponto de coração. Eu uso ali, ó, a magia. Ele. Eu gastei um ponto, gente. Entra e diga-me o que está fazendo aqui. Entra e diga-me o que está fazendo aqui. Beleza. É, eu usei a minha magia e a mulher percebeu. Vamos lá. Onde está? Onde está? Onde está? Beleza. Tem várias coisas que eu posso fazer aqui. Acusá-la. Tirar vantagem dos moradores. Não posso? Ah, eu volto depois. Eu não tenho provas, eu acho. Quarta sem terminar. Você está indo em tantos círculos, sua cabeça vai rodar. Não consigo usar nada, ó. Bem, então. Eu espero que você ainda esteja vivo quando eu voltar, senhora. Você está indo em tantos círculos. Você está indo em tantos círculos, sua cabeça vai rodar. Bem, então. Eu espero que você ainda esteja vivo quando eu voltar, senhora. Por aí. Olha. Está neste mapa vermelho aqui. Encontrar a pessoa. Qual a marca. Está no mapa vermelho. Está na segunda parte de baixo. Está no mapa vermelho aqui, ó. Encontrando a pessoa com a marca. Estou vendo a minha marca. Opa, caiu aqui Uma maçã Um outro objeto Amuleto de proteção Eu vou continuar ali Depois eu vou usar a magia lá no No velho Opa, um cara aqui Olha o ganso aqui Dá pra falar ainda alguma coisa É Desculpa, mãe Voltei aqui de novo Pra tentar falar contigo Bem, então eu espero que você ainda vai viver quando eu voltar, senhor Uau E Vou nisso aqui Palavra Força dimensional muito baixa Eu não vim aqui Vou tentar vim pra cá Ah, aqui ó Um negócio novo Eu não vim aqui Eu não vim aqui Ou eu vim aqui Ou eu vou chamar para a ajuda 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 Eu não vim aqui 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 Eu só queria falar Nós vamos falar Tudo bem É briga de novo Todo mundo quer brigar, gente Ah, eu vou melhorando Tá Aumenta a concentração em três Eu tenho que escolher o que eu quero Eu acho que eu vou nessa aqui Ainda não tô conseguindo entender Aqui ó Como que eu marco Acho que é isso Acho que Ah, é arrastando Gente Tava clicando Eu não tava indo Tô potente já Tomei Tomou doze E tomou mais Ponte Tomei dois Tem só quarenta Ataque rápido Tô tudo nesse Seis Agora o outro cara Ah, oito Tomei três na cara Oito Tomei Tomei Oito Tomei Tomei 12 Já de oubei Bom de 6 Vamos lá Oportunidade de usar ataque potente Ah, boa 6 e 7 Tomou mais 12, mais 12 Caiu Uma combinação ali, cara Quero conversar com a moça Aqui, ó Quer ver que os caras vão vir de novo De novo, ela vai chamar a socorro Um jeito de conversar com essa mulher ali O que me resta é ir lá falar com o cocheiro É levar eu lá no cemitério Opa, aqui, ó Ponto, não Bem, eu vou ter que ir lá falar com o cocheiro Depois eu volto pra cá Usar magia no cocheiro Posso? O que será? O que será? Ali, marcado, ó Aqui, ó Aqui, ó Depois aqui do cocheiro Aqui, ó 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 Agora eu não posso vir aqui, ó. Tem mais alguma coisa pra cá, ó. Aqui. Tô muito cansado. Eu não vou para qualquer lugar. Talvez você vai mudar sua mente e me derrubar ao cemeteria, depois de tudo. Bem, na outra parte, esse lugar não é muito mais emocionante do que o cemeteria. E eu queria dar uma volta de cavalo, então... Eu queria dar uma volta de cavalo, então vamos, vamos passear. Vamos lá. Vamos chegar a noite lá. A noite no cemitério, não quero ir mais não. Aqui, tem um... Ah, não. Ali é pra mim... Você está vivo? Isso significa que eu ajudei, Thamaturge? Beleza. Obrigado por me ajudar. Obrigado por me ajudar. Agradecer por a ajuda. Perguntar o que ele está fazendo aqui. Tem que ficar o que mudou. Eu o vejo. O meu oper, ele está em volta. Eu posso sentir o nosso bonde crescer mais forte, como cada momento passa. Eu estou feliz por você. Mas restreite sua alegria. Nós estamos no cemeteria. O que faz aqui no cemitério? O que faz aqui no cemitério? Quando eu ouvi que você estivesse no cemitério, eu pensei que eu iria ver você ressurrei os mortos. Não ainda. Hoje, eu estou apenas pregando a restação para Vassili. A whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vassili's passing, the village was possessed by some monster that howls at night, or some other... Javits. Maldí-ds. Tá sobre a morte do regente. Como morreu o regente? Como morreu o rejeito? Índios chamam-se de armes... O que mudou na cidade, após o rejeito morreu? É tudo medo, senhor. Tudo se tornou topsy-turvy. Quando as pessoas chegam a discutir agora, eles estão tão fechadas. Antes de saber, eles estão no rosto de um outro. As senhoras não têm paciência para os filhos, nem os senhores para as senhoras, nem os senhores para os senhores. Qualquer palavra pode parecer ofensivo e como um insulto esperando acontecer. Então você tem que lutar! Tragedia, como a morte de Vassili, deixam seu marco em todos. Precisa de tempo para se termos com algo assim. Isso não significa que esse lugar é possuído por forças escurras. Quando você me cura, eu tinha um sonho, uma visão. Mas na luta da dorme e desigualdade, eu pensei que eu vi um saluto. Isso é o que pode ser influenciado na cidade de Vassili na noite. Eles são bons pessoas, mas não tão brindos, Victor. Eu acho que eles podem estar falando sobre a trem. A wise woman disse que o espírito é um Bukovac. Onde morar, amor, gente? Vamos lá! A gente vai investigar a morte do regente também. Quer ver agora? Mais serviço para a gente. Super... 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 Está ficando intrigante, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olhar no cemitério, andar um pouquinho no cemitério aqui. Opa! Achei o negócio ali, gente. Achei! Opa! Não tenho. Não tenho força. Meus poderes são fracos ainda, gente. Meus pêsames aí, senhora. Bora aqui. Ah, agora eu posso escolher para onde eu posso ir. Voltar para o povoado ou a casa queimada. No caso, eu posso voltar para o povoado para resolver aquele problema lá. Tem aquela mulher que não quer falar comigo, que é aquela das maçã lá. Tem aquela outra senhora que está com tramóia ali, com os ganso ali, mas eu não tenho prova nenhuma. O que mais que nós temos? Temos que achar alguém com a marca. E tem essa casa queimada aqui. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vinda que o jogo está todo em espanhol, né? Agora que ou inglês ou outro idioma, não tem o português. Mas também é um jogo bem lento, né, gente? É um jogo que tem que ler muito. Muito, muito, muito. Mas, gente, eu vou estar encerrando aí. Se vocês quiserem ver que eu jogo um pouco mais aí, quer que eu jogo um pouco mais, deixa aí escrito aí, escrevinha aí, ó, nos comentários que eu jogo um pouco mais para vocês. Beleza? Agradeço demais a presença de todos vocês. Eu vou me embora. Mas depois a gente se encontra aí no povoado aí, perdido aí na Rússia Antiga. Até mais e... Fui! 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 Fui. Fui! Tchau, tchau.